E vamos voltar agora a falar sobre os problemas que as chuvas causaram aqui em Maceió nessa madrugada. Na Grota do Rafael, a lama acabou descendo das encostas e tomou conta das ruas e das casas. E amanhã, então, dos moradores, foi de limpeza, como mostra na reportagem de Maria Maceió. Olha a força da água, gente! Maria! Na Travessa São Francisco, na Grota do Rafael, no bairro do Jacintinho, o cenário era de destruição. Após as fortes chuvas, a rua ficou coberta de lama, lixo e restos de vegetação. Durante a madrugada, moradores gravaram vídeos que mostram a força da enxurrada. Assustador, ninguém dorme. Ninguém dorme. Primeiro, na perspectiva de ajudar o outro morador. E quem pôde ainda colocar um pano, um prástico para desviar a água, pôde. Outros que não pôde, a água invadiu dentro da casa e é assustador. Esse carro que estava no meio da rua, por sorte, não foi arrastado pela água. Arrasta tudo, arrasta tudo. A primeira vez conseguimos fazer esse aterro porque ela chegou, parte da principal da Juca Sampaio foi comprometida. Então desabou parte da Juca Sampaio. A lama foi tanta que não dá nem para ver o nível da rua nesse trecho. Uma máquina retroescavadeira da prefeitura faz o trabalho de retirada de todo esse barro para que os moradores tenham acesso às suas residências. Do alto da avenida Juca Sampaio dá para ver a cratera que se formou. O medo dos moradores é que a barreira desabe por cima das casas. Imagine cair as casas lá em cima, em cima das outras casas aqui embaixo. Então o poder público tem o conhecimento, a defesa civil tem o conhecimento porque a defesa civil todo ano, todo ano, época chuvosa, ela vem e registra. Depois que passa a chuva, nada aconteceu, ninguém faz nada e a gente fica com esse problema o tempo todo. Gente, olha, com toda a sinceridade, é assustador mesmo. Mesmo nós estamos aqui, estando fora do contexto. Você imagina para quem mora na localidade, outra coisa. Mão de Deus. Porque a gente podia estar falando agora de uma grande tragédia, porque a força dessa água é a água praticamente de quem abre uma comporta de uma hidroelétrica. Olha a força dessa água, não sei como não arrastou esse carro, que acho que a força foi contida por conta do poste, que diminuiu, inclusive, a intensidade. Mas aqui, eu não sei como essa água não derrubou as casas, não causou um problema terrível e não matou pessoas. A defesa civil nos informou que monitora toda a localidade por ser uma área de risco, mas não tem chamado recente para essa situação. Os agentes visitam o local periodicamente para identificar novas demandas e realizar ações de prevenção. O órgão também reforça que para abrir o chamado, a população deve ligar para 199. Mas como disse o morador, todos os anos a defesa civil vai no local e já sabe o que acontece. Aquilo que eu disse, o problema todo nosso aqui é que nós estamos na questão da gravidade. A água da parte de cima desce, porque a gravidade joga a água para baixo, para as grotas. Essa água precisa ser canalizada. É o que precisa fazer. Para acabar de vez com esse sofrimento todo, essa água precisa ir seguir o seu curso. Como? Com canaletas, enfim. Aí é a engenharia que avançou bastante para que ela possa seguir o seu destino, chegando nas lagoas, nos mares e siga adiante, sem causar problemas para quem mora nessa localidade. Telefone da defesa civil é esse aqui, 199, para você ligar se assim precisar. E vamos continuar monitorando, tá bom? Muito bem.